5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Henrique, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele galera Eu queria você bem juntinho do nosso homenageado Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo a hora essa Fala o que tem pra falar Segura, amiga Como é que eu estou querendo do meu jeito? Muito carinho Basta a gente conversar Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe Eu acho que sim Você não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa luta paixão Me abraça e me beija Henrique, parabéns de verdade Por você ser tão amado Merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado Da palavra família Amor Amizade Estou muito feliz e muito honrado de verdade De participar desse momento tão especial Quem está te dando esse presente Com muito amor E muito carinho Ela vinha Em nome de toda a sua família Em nome de todos os seus amigos Parabéns Por ser tão amado Mas principalmente merecedor dessa homenagem Uma salva de palmas pro nosso homenageado Que ele merece, pessoal Mas que sim Você é esquema Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa louca paixão Antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade de coração E ao que eu acredito Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor Henrique, a primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro carro e pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse eu mato Não é verdade? Você vê que riram e pensaram Mas uma coisa, meu amigo Henrique É fato Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe Essa é a diferença Esse tipo de homenagem quem recebe é o homem Esse tipo de homenagem é um homem pra receber, meu amigo Ele tem que ser muito, muito amado Especial Diferenciado Esse tipo de homenagem Só realmente uma pessoa muito, muito amada Tem o privilégio de receber E eu tô muito honrado de participar de um pedacinho Dessa sua linda história Com toda essa galera que convive com você E pra você parar um pouquinho de chorar Essa é pra você, meu amigo E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Recebo essa mensagem com muito carinho, meu amigo Porque ela é pra você Vou segurar o bolo pra você, amiga Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para o nosso homenageado, pessoal Agora eu estou vendo que está toda a galerinha filmando ali Eu queria que você ficasse um pouquinho mais pertinho do Rodrigo Juntam lá pertinho, pessoal Isso Só para ele realmente se sentir abraçado por vocês Juntam bem pertinho Davi também, bem juntinho Todo mundo Eu tenho Eu tenho um recadinho para você Bom, amorzinho Você sabe que os meus dias eles são meio cheios E essa foi a melhor forma que eu achei de chegar até você nesse dia tão especial E quando eu já disse outras vezes Eu não canso de dizer Eu só tenho a agradecer por tudo que você fez e faz por mim Obrigado por cada momento Cada palavra, foto, mensagem Cada detalhe dos nossos dias Desde o dia que eu te conheci Você me fez e me faz mais feliz Você me surpreende de uma forma que eu nunca tinha Que nunca tinha acontecido comigo antes Faz um bem fora de série Hoje eu só lhe desejo as melhores coisas Pá, saúde, dinheiro, conquistas, é claro Muito amor Mas dessa parte eu já me encarreguei, né? E eu irei sempre estar ao seu lado E fazer o possível e o impossível Para lhe ver e te fazer sempre bem e feliz Que o Pai Oxalá lhe dê muitos e muitos anos de vida Para que você continue espalhando a felicidade E o bem como você faz hoje Obrigado por fazer por mim o que ninguém jamais fez Todos os papéis possíveis em minha vida você preencheu Por isso, hoje eu tenho que te mostrar o quanto eu sou grata De todo o meu coração, feliz aniversário Eu amo você, do infinito ao além Uma salva de palmas, galera! Onde é que você estava esse tempo todo? Se eu não tivesse em contato Eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo Olha a rodada de mandada no meio do povo Onde é que você estava esse tempo todo? Se eu não tivesse em contato Eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo Olha a rodada de mandada Na meio do povo Eu não tivesse em contato Eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo, de novo. Eu de procurava Se eu não tivesse em contato Eu não quis te procurar de novo, de novo, de novo Eu reclamo com uma moda só, viu? Com uma salva de palmas para nós homenageados, galera Eu queria vocês bem juntinho do Henrique, família, amigos Junta bem Parabéns, meu amigo, por ser tão amado Merecedor da sua homenagem E se você me permite, Henrique Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem E falar uma coisinha que eu particularmente acredito Tem muita gente que às vezes olha esse tipo de situação E a pessoa pensa assim, meu Deus, que mico Eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém para amar Mico é você não ter o privilégio de ter um amigo que você possa confiar Ou às vezes você ter 5 mil amigos no Facebook E não ter um para contar e compartilhar um segredo A gente percebe a tua sensibilidade Quando eu parei o carro e você já saiu extremamente emocionado E você faz ideia de como ela estava com as pernas tremendo Quando estava chegando aqui Não é amiga? Então olha para esse presente que Deus te deu E fala o que vem do coração Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Eu já falei Agora ela me contra a tela e falou assim Não me chama, vai falar no microfone Pegadinha do mal Meu amigo Queria que você agradecesse esse presente E a presença dessa galera que está pertinho de você Pessoal, vamos pro Henrique É uma coisa que eu falo sempre Um sentimento é uma coisa que não pode ser explicada A gente apenas sente A gente não precisa ter o mundo A gente só precisa ter as pessoas corretas do nosso lado Querem o nosso bem Querem o nosso melhor Aqueles que a gente ama Querem na verdade o nosso bem Tudo de melhor para a nossa vida E com isso aqui Eu posso encher a mão Mas é isso que eu preciso falar em minha vida Não é hoje, não é amanhã É um sempre É uma família São amigos São amor Mas é O que eu preciso pra vida inteira e nada mais O que eu preciso hoje sempre é isso Mandou bem pra caramba Eu sempre costumo dizer, meu amigo Que o melhor lugar pra se morar É quando os nossos vizinhos são legais A gente tá fazendo homenagem aqui O teu vizinho saiu O teu vizinho da porta de lá também tá lá E a gente eu tô só ouvindo ele falando assim Pô, que bacana, que legal Isso mostra até a sensibilidade do teu vizinho Parabéns aí parceiro, muito bom Agora galera Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz E canta bem alto E canta bem alto Por Henrique Parabéns aqui Parabéns aqui Parabéns aqui Parabéns aqui A CIDADE NO BRASIL Agora sim pessoal, um palmo de vocês, cumprimentando o Henrique! Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns, parabéns! Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz! Parabéns, parabéns! Que a gente novamente, que a gente vem feliz! É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora! Rá, tchim, bumbum! Rá, tchim, bumbum! Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns, parabéns! Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz! Parabéns, parabéns! Que a gente vem feliz! Parabéns, parabéns! Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz! Parabéns, parabéns! Que a gente vem feliz! Parabéns, parabéns! Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz! Parabéns, parabéns! Que a gente vem feliz! Parabéns, parabéns! Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz! Parabéns, parabéns! Que a gente vem feliz! Todo mundo bem gentil do nosso homenageado, pessoal! Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês! Parabéns, parabéns! Eu acho muito carinho, segura! Parabéns, parabéns! E essa aqui É pra você celebrar Agora, pessoal Com a sua família Com seus amigos Agora, pessoal Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Com a sua família Com a sua família Yeah, I'll be just fine Yeah, no offense to you Don't waste your time